E o que o bruxo faria em uma situação dessa? O que o bruxo faria? Vamos descobrir. Rapaz do céu! Temos que respeitar o bruxo mesmo. Falei, meu mestre. Nunca desafio os poderes do bruxo. O mestre Coelho fez uma jogada aí agora. Três dele está na boca, 12. E ele acredita que já ganhou. Mas ele esquece do bruxo. O que o bruxo faria? Vamos descobrir o que o bruxo faria? Mas eu vou imaginar aqui o que o bruxo faria. Sem usar a tabela na bola 12, sem que a bola 12 use tabela nenhuma, o bruxo mataria a 12 aqui. E é isso que nós vamos fazer. Isso é o que o bruxo faria. É isso aí. Nossa senhora, nunca, nunca... Nunca... Não, nunca, nunca. Tenha o bruxo. Mas eu vou fazer também. Mas eu vou fazer também. Não. Não, eu vou fazer também. É isso aí. Parabéns, mestre. 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 O mestre continua a desafiar os poderes do bruxo. Parabéns, mestre. Parabéns, mestre. Parabéns, mestre. Parabéns, mestre. O meu ou de quem come e converse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Eu não acredito O mestre da Pioca Santo Médio Já viu tantas coisas e ainda está no TACA Agora, não se nunca Não vai alguém que está aqui próximo dia da boca Qualquer vacino meu estou fora Quase 100 anos Mas vamos fazer a pergunta O que o bruxo faria? Vamos descobrir O bruxo é o bruxo É matar três puxando com efeito contra Para matar assim Vamos lá O mestre está aí Nós temos que mostrar O que nós somos capazes Absorver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Para mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso ver Agora a situação complicou A situação agora é como ficou. Eu estou de ser nunca menor, é a 4, a maior dele é 10 e eu só tenho essa bola. Como fazer? O que o mestre faria? Vamos ver se o ensinamento do mestre dera o resultado. Vamos tentar ver aí como sair dessa situação e ver se o outro está tecnicamente. É preciso saber viver, saber viver. Agora, estou com a 10 na boca, estou com a 5 e eu tenho que tentar fechar esse jogo. Vamos ver o que o mestre faria, vamos ver aí como absorvidas as aulas. Vamos lá. É isso aí, isso é um aprendido. É isso aí, isso é um aprendido. É preciso saber viver.